Não é que manda a bola, não? Vamos botar na forma da nós, gente? Tchau, 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 tchau! Faça a moral, hein? É que essa foi a nós mesmo! Eu vou chamar o microfone É a voz de todos vocês, hein? Tchau, tchau, tchau! Eu vou me chamar Eu estou aqui, perdiar Eu vou me chamar, xerai Eu estou aqui, eu me chamar Eu me chamar, eu me chamar Eu vou me chamar Mas eu me chamar, xerai Eu vou me chamar Alguém me avisou, geral Alguém me avisou, geral Eu me chamar, porra me chamar Eu estou aqui, perdiar Eu vou me chamar Eu estou aqui, perdiar Eu me chamar, xerai Vamos fazer, vamos rir Alguém me avisou, vamos na mão Alegria Alguém me avisou É o seguinte É o seguinte Eu chamo você, demora Eu quero que você chora Eu vou me chamar Olha aqui ó, olha essa aqui a rua aí, posso mandar mais uma? Olha o rei maior então pra ver o rei aí, ó Olha que gostoso, hein? Eu que sei na folha cê 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 Fiquem, fiquem, fiquem. O que você gostou de mim? Eu gostei de você Eu gostei de você Agora ele pra cima, vem Ciara voltou A seafoodidade A seafoodidade Eu vou conseguir Eu vou fazer um versículo Eu vou mostrar meu lugar